Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é, preste atenção, essa pessoa vai te enviar uma mensagem? Vai se comunicar com você? Vai te desbloquear? Vamos ver, gente. Se ela vai te mandar uma mensagem? Tá longe de você, não fala nada. Vamos ver se ela vai te mandar uma mensagem? Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, marque seus amigos, coloca lá no grupo do WhatsApp, gente. Garanto que quando você faz uma ação para o bem de alguém, volta para você, entendeu? Vai lá, compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, lá no grupo, coloca lá no grupo do Facebook e depois me conta se vai te ajudar ou não. O universo conspira sim, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te enviar uma mensagem. mentaliza a pessoa. Quero lembrar vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. Consulta via chamada de vídeo, tá? E também temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Valor promocional, um valorzinho que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? Sem necessidade de marcar horário, presta atenção no que eu estou falando. Você vai fazer o depósito e vai ser respondido assim que o depósito for confirmado, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vem para o canal que mais cresce. Vamos ver, vamos descobrir. Os três montinhos estão feitos. O montinho 3 é a pedrinha azul. O montinho 2 é a pedrinha marrom. E o montinho 1 é a pedrinha branca. Mentaliza a sua realidade aí e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Vamos lá, para quem escolheu a opção da pedrinha branca, o baralhinho número 1. Pensa na pessoa, bota a energia dela aqui. Vamos ver. De cara aqui já vai ter mensagem, tá? Parabéns aí. De cara já tem mensagem, tem encontro. Eita! Você, hein? Você não é fácil não, tá reventando, hein? Tá por cima da carne seca, olha isso. Vamos lá. Para você que optou aqui pelo baralhinho número 1, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, gente, com certeza. Se a pessoa não vê a hora de te mandar uma mensagem, ela pega o aparelho lá, pensa duas vezes, tal, se segura. Mas ela vai mandar uma mensagem para poder marcar o encontro, tá? Se a pessoa não consegue mais ficar distante de você lá. Vejo aqui um encontro para você. Se a pessoa tem amor por você, tem paixão, tem muito desejo. Para quem está separado, está conhecendo agora, essa pessoa quer ficar com você, tá? A pessoa vai ficar com você de novo. E para quem não ficou, a pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Vejo surpresas. Eu vejo você conseguindo o que você quer. A carta da chave fala de abertura de caminho, abertura de oportunidades, concretização, entendeu? É uma confirmação. Se a pessoa tem muito desejo por você, ela quer fazer uma surpresa, ela quer uma harmonia para essa relação aí. Vejo sucesso. Vejo que essa pessoa sente saudade de você. de ouvir você, da sua voz, de ver você. E a espiritualidade aqui está trazendo aqui uma energia de muito otimismo. Energia de recomeço, de início, de uma renovação. Então aqui sim vai ter uma mensagem, uma mensagem gostosa. Uma mensagem que vai te deixar muito feliz. Por quê? Porque a pessoa que você pensou tem sim sentimentos por você, tá bom? Ela pode não falar, mas ela tem sentimentos, tá? Não se esqueça de deixar seu like. Já que gostou, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Manda para aquela sua amiga que está lá precisando, ou para o seu amigo que não está legal. Faça diferença na vida dessa pessoa. Bom, lembrando, mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Promoção por tempo limitado. Respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Qualquer pessoa pode pagar esse tipo de consulta. Opção 2, se essa pessoa vai te enviar mensagem. Traz a energia dela para cá. Eita, que tem gente fazendo simpatia, firmezas. É, tem gente aí, bruxinhas aí, ó. Ou bruxinhos, né? Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção número 2 aqui, ó. Sim, gente. Vai te mandar mensagem porque está com saudade. Quer renovar as coisas. Quer iniciar. A pessoa está pensando muito em você, entendeu? E a pessoa tem muito sentimento. Muitos de vocês aqui estão fazendo simpatias, orações ou rezas, tá? E está funcionando. Essa pessoa não tira você da mente, pensa em você demais. Vejo você tendo vitórias no que você está pedindo aí, tá? A maioria das pessoas está fazendo alguma coisa, tá? E vejo aqui que a espiritualidade já está trabalhando. Essa pessoa à noite pensa muito em você. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem muito sentimento por você, mas é uma pessoa insegura, porque ela já sofreu bastante na vida dela, tá? Mas eu vejo que ela pensa demais em você porque tem amor, porque já tem sentimentos. E quando tem sentimentos, não tem como disfarçar, pessoal. Essa pessoa quer uma segurança, uma estabilidade com você. Está nos seus caminhos, volta para os seus caminhos. É uma pessoa que tem ciúme de você também. Ela te vigia de uma certa forma. Só que essa pessoa também é uma pessoa que ela acha que você também tem um pouco de orgulho, entendeu? Por não ceder algumas coisas, tá? E vejo que vai ter encontro entre vocês sim. E essa mensagem que eu acabei de falar aqui, que é o tema do sugerido, por uma escrita, vai ter sim. Vai ter essa mensagem e vai fazer toda a diferença entre vocês aí, tá bom? Vejo você muito feliz aqui, que escolheu a opção número 2. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Deixe o seu like no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho. E tem a promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consultas, ok? Opção 3, a pedrinha azul, para quem optou pela pedrinha azul, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem. Pensa nessa pessoa que você gosta, gente, pensa nela. Joga a vibração dela para cá. Duas cartas da lua, olha os feiticeiros soltos aí de novo. Bom, para você que optou aqui pela opção número 3. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai te enviar uma mensagem? Sim. Por que que vai? Porque tem amor, gente, tem lealdade, tem verdade, tem amizade. Amor sem amizade não existe. Essa pessoa tem uma amizade por você, a pessoa gostou de você. Você traz uma segurança para essa pessoa, ela quer realmente uma união com você. Já tem amor enraizado, já tem prosperidade amorosa aí, tem crescimento de amor. Olha só, pensa demais em você, a carta se repetiu, pensa demais em você, gente. Você para essa pessoa já tem uma importância, tem muito sentimento, entendeu? E isso traz um certo medo para a pessoa, porque ela já está muito apegada a você, entendeu? Só que essa pessoa não fala dos sentimentos dela. Muitos aqui romperam, estão distantes, mas volta, volta porque repetiu a carta do cachorrinho também, ó. Lealdade, amizade, amor, essa pessoa não consegue ficar longe de você. E vejo ambos tendo alegria, vocês vão ficar juntos novamente. Vai ter uma mensagem, vai ter uma chance de vocês sentarem e conversarem para poder acertar as coisas. Não aconteceu ainda, porque essa pessoa está se preparando para ela voltar de uma forma diferente, para não ser como foi antes, entendeu? Aí sim as coisas vão realmente acontecerem de uma forma melhor para vocês, tá bom? Então aqui também é um sim absoluto, tá? Eu não posso mentir, as cartas estão dizendo que é sim, quando é não eu falo que é não, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. É um prazer ter você aqui. E deixe o seu like aí, contribua com o canal, para que você possa sempre ter novos vídeos aqui. A minha gratidão a todos vocês. Um abraço. A minha gratidão a todos vocês.